Música Vamo que vamo pessoal Aqui com o DJI Mini 2 Música Vamo fazer um orbital aqui na Música Vamo fazer um pequeno orbital aqui na torre Música 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 Falar de Teresópolis, pessoal, tô aqui, Teresópolis. Música Injeção. Música 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 Até agora não reclamou de vento, gente. Música Música Um namastu o o o o o o o o Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.